Em time que está ganhando, se mexe! Isso mesmo, a Chevrolet lança o novo Onix, líder de vendas e o Prisma. Confira! Olha, no lançamento da Trailblaze e da S10, o vice-presidente da General Motors do Brasil disse pra Bahia Em time que está ganhando, se mexe! Eu voltei a falar agora com ele, o Marcos Munhoz, vice-presidente da General Motors do Brasil Se mexe! E mexe tanto que vocês estão há oito meses na liderança com o Onix E o Onix chega hoje completamente diferente Além disso, tem um Prisma também Tem que mexer, tem que mexer A gente sabe, né? Nós brasileiros somos apaixonados por carro Apaixonados por novidades E resolvemos fazer uma grande novidade Vocês vão ver as imagens já já E nós mexemos muito no exterior do carro No interior do carro E principalmente algo que a gente não vê Mas sente no bolso Surpreendente, porque a gente não esperava tanta mudança assim E vocês estão chegando com um conteúdo muito forte E vocês estão trazendo muito mais novidades Pra um carro que está há oito meses na liderança do mercado Que é o Onix É verdade Olha, pra vocês terem uma ideia Nós fizemos o seguinte Nós tínhamos claramente um foco De fazer uma modificação mecânica importante Pra reduzir o consumo de combustível E o que vocês vão ver É uma nova geração do Onix e Prisma Que deve gerar entre 18% e 20% de redução de combustível Que é uma modificação importantíssima E já que nós tínhamos que fazer essa modificação Decidimos fazer uma modificação importante no design externo Principalmente na dianteira Essa modificação acabava, de certa maneira Integrando de uma forma mais robusta O Prisma e o Onix E aí aproveitamos e mexemos no interior Mudamos o painel instrumento Mudamos os bancos Mudamos a forração de portas Então o que vocês vão ver É uma modificação muito grande Parece até um carro novo E não ficou por aí E como lançamos o nosso One Start Nos carros da alta de gama Como a S10, a Trailblazer e o Cruze E agora colocamos o One Start também No nosso Onix e Prisma Ou seja, a nossa visão é colocar tecnologia Em toda a nossa gama de produto Essa tecnologia moderna de conectividade Que é o MyLink e o One Start Mas Munhoz, vocês mexeram em cerca de 100 peças Vocês alteraram essas peças Reestruturaram essas peças Diminuíram 32% do peso do carro Para poder diminuir também o consumo de combustível Não é isso? Olha, você diminui o consumo de combustível Fazendo duas ou três coisas Uma delas é diminuindo massa Tirando o peso do carro A segunda é mudando a aerodinâmica Nós mudamos muito a aerodinâmica nesse carro Para a parte do assoalho Teve várias modificações técnicas Para que o vento fluísse de uma maneira melhor E obviamente a terceira é melhorando a eficiência dos motores Nós mexemos em todas as três Em todos os três elementos Tiramos massa Melhoramos a aerodinâmica E mexemos em biela, pistão Mexemos muito no motor também Nós fizemos um test drive enorme Mais de 200 quilômetros E deu para mexer em tudo Deu para futucar tudo Então um câmbio automático de seis velocidades E um manual de seis velocidades também Também é uma outra novidade, né? É uma novidade porque você passa a ter relação negativa nas marchas E você aproveita muito mais o motor E no câmbio manual Nós colocamos um dispositivo Alguns outros veículos já tem Que é uma setinha que te mostra Quando é o momento certinho de você trocar de marcha E essa indicação é exatamente Para você melhor aproveitar O escalonamento das marchas E não dá para falar com o Marcos Munhoz Sem falar sobre o Brasil E no último bate-papo que nós tivemos Nós falamos sobre o Brasil Sobre esse mercado tão difícil Mas está surgindo alguma luz no final do túnel? Pergunta difícil Você está demorando para responder É, sabe por que? Eu sempre sou otimista Você me conhece muito bem O que eu vejo agora é o seguinte Eu sinto que parece que nós paramos de cair É um bom sinal A gente vê vários indicadores econômicos Vários indicadores de confiança de investidores Porque se o investidor não tiver confiança em investir Não vão para lugar nenhum Não acredito que 2016 Segundo semestre Seja brutalmente melhor que o primeiro Mas eu acho que a gente caminha para um 2017 Vou cruzar os dedos aqui Um 2017 que a gente possa realmente recuperar Quanto? Se chama, três anos de mercado de administração Os carros vão ficando mais velhos Os carros precisam ser substituídos Então eu acredito muito que 2017 Será uma surpresa muito boa E nós teremos E nos ouçam com atenção Uma linha Chevrolet totalmente renovada Até 2017 Então nós vamos começar com o pé direito em 2017 Perfeito, mas para a gente encerrar O que é que vocês estão esperando Com o novo Prisma e com o novo Onix No mercado até o final do ano? Não muda muito os volumes Não muda muito porque os volumes estão tão pequenos Que eu diria que não muda muito Então sei lá Se nós tivermos 2, 3, 4% de melhoria Já estou feliz Mas para o ano que vem Espero números importantes Algo como 10, 15% Números realmente importantes Para a gente poder recuperar De uma maneira muito forte Esse que é o maior segmento De veículos do Brasil Quais são as duas novidades Que vocês vão apresentar Até o Salão do Automóvel? E o que é que vem no Salão do Automóvel também? Primeiro que não são duas São mais que duas E segundo que cada uma delas Você saberá no momento oportuno Receberá um convite Para algum lugar do Brasil Pare com isso Você está sempre querendo enganar a Bahia Enrolar a Bahia Não enrola não O que é que vai rolar até o Salão do Automóvel? Nós temos muita coisa Pelo menos em segmentos Nós temos muita coisa Nós temos muita coisa Com tecnologia de melhoria de combustível Isso realmente é uma decisão empresarial Que nós tomamos De fazer essas modificações Então muitas modificações Não esperem que elas tenham Um impacto visual muito grande Mas elas terão um impacto mecânico E de melhoria de combustível muito grande E logo logo já teremos as primeiras delas Agora sem querer enrolar Olha e para a gente encerrar O Onyx está extremamente interessante Se você não testou ainda um carro com ele Pode ir agora Porque até o Onyx já tem o Onyx está Música 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 Legenda Adriana Zanotto